Ai, que delícia, né? Como é bom, como é bom dar conselho pros outros. É uma coisa que eu adoro fazer aqui no meu canal, ó, tá enoitecendo, gente. Daqui a pouco vai estar noite no final desse vídeo. Mas adoro dar conselho, gente. Adoro dar conselho, é um vídeo que eu amo, aqui conselhos ruins. Eu sei que meus conselhos são ruins, só que dessa vez eu parei pra pensar quais são os piores conselhos, não que eu dei, não, mas que vocês já receberam na sua vida e colocaram em prática, tá? Ou não, talvez eu não tenha colocado em prática, porque às vezes a pessoa tem um bom senso ali. E eu vou ler alguns deles que vocês me mandaram lá no meu Instagram, arroba loreline, underline fox. E vários deles me deram muita vergonha, porque tem umas coisas absurdas e ridículas, tá bom? Mas vamos reagir e lembre-se, aqui não é um vídeo de conselho, é um vídeo de desconselho. Não faça essas coisas que eu ia anunciar aqui. Robson Toledo falou que o conselho bebê para curar é ressaca. Foi para o hospital em seguida e foi o fim da vagabunda. Meu Deus, querida! Tá aí uma coisa que é mentira, mas que, gente... Quem nunca, né? Aquela época de carnaval, você tá ali, ai, acordou com uma ressaquinha? Uma cervejinha. Ai, que horror. Não faça isso, gente. Não faz sentido. Você sabe que a gente já tá de ressaca, é porque a gente já tá contaminada pela doença da bebida. É porque a parte de dentro do nosso corpo não tá mais aguentando o álcool por dentro. E você vai tacar mais? Não faça isso, pelo amor de Deus. Tomar uma colher de óleo vegetal pra conseguir ir no banheiro. Gente, mas dizem que você comer frutas oleosas faz bem, não é? Tipo, ajuda, não é? Castanhas, uma coisa assim, não tem isso? Ameixa diz que é bom, gente. Ameixa. Abacate. Mas minha dica principal é faz a chuca. Se você tá constipada, gente, faz a chuca, porque daí você tira literalmente com a mão. Pra quem não sabe, chuca é uma lavagem íntima. Tá bom, galera? Você joga uma aguinha ali dentro e vai... Ai, sai tudo que é uma beleza e você fica oca. Tá aqui eu já dando conselhos piores ainda, né? Do que o que as pessoas deram pra vocês. Mas comer uma colher de óleo não ajudou, gente? Eu achei realmente que ajudasse. Tem gente que fala pra gente comer óleo de coco, uma colher de óleo de coco, uma colher de azeite. Não sabia, pra mim funcionava assim. Nath falou, faz progressiva, porque seu cabelo tá muito volumoso. Meu cabelo era o único cacheado da minha turma. Quem nunca seguiu um conselho ruim sobre aparência e sobre cabelo? Gente, quem nunca? Nossa, eu já fiz tanta desgraça na minha cabeça. Eu já fiquei platinado, porque falaram assim, ai, você vai ficar bom loiro, você não sei o que lá, não sei o que lá. E eu fiquei, meu cabelo era grandinho na época. Nossa, ficou uma palha a minha cabeça, ficou horrível. E o pior é que hoje em dia eu queria fazer isso também, eu queria. Só que muitas meninas foram vítimas dessa coisa de alisar o cabelo e tal. Se você foi, comente aqui, inclusive. Porque eu sei que muitas meninas me seguem que já passaram por isso também. Porque existia essa pressão social pra ter cabelo liso, né? Ninguém podia ter cabelo cacheado. Hoje em dia isso já tá mudando, até na Disney, né? Já tem a Mirabel, já tem até as princesas de cabelo volumoso cacheado, que é chique. Falar que não estava bem e triste e a pessoa falar, não fica assim não, fica feliz. Conseguiu, curou a depressão da pessoa. Ai, gente, mas é aquilo, quando a pessoa falar que, ai, tô triste. O que você fala? Voa, cara, voa! Fica bem, é automático, mas é ruim. É o pior conselho que alguém pode dar, porque não dá pra você ficar bem. Tipo, ah, ficar bem... Verdade, porque eu não pensei em ficar bem quando eu tava triste, né? Tá aí, da próxima eu vou pensar nisso mesmo. A verdade é que, da maior parte das vezes, quando a gente tá triste, a gente não quer nem ouvir um conselho. A gente quer só desabafar. Aprenda a ser o desabafo das pessoas, né? A receber, acolher, em vez de tentar mudar aquela situação, que a situação não muda assim, não. Às vezes você tá ouvindo sem dar um conselho, é muito melhor. Ai, tô muito triste, meu namorado me traiu, não sei o que lá, antes que ela ouve, minha filha. Ouve a desgraça da pessoa, em vez de tentar recuperar ali na hora. Porque ali na hora, dificilmente a pessoa vai melhorar, e menos ainda de você falar assim, ah, fica feliz. Fica feliz, olha, é verdade. Igual quando a gente reclama que tá, sei lá, sem dinheiro, não tem dinheiro no final do mês pra pagar um boleto, uma coisa assim. E tem gente que fala assim, poxa, vá trabalhar, ganhe dinheiro. Ah, nossa, é fácil assim? A Laura falou, uma psicóloga me disse uma vez pra parar de pensar e sempre acordar feliz. Daí não teria mais depressão. A gente fala tanto de terapia, a gente aconselha, a gente quer, a gente indica, a gente clama. A gente defende as psicólogas e a terapia. Só que, gente, como qualquer profissão, tem profissional ruim também. Então toma cuidado. Se você achou um psicólogo aí que fala umas coisas tortas pra você, troca de psicólogo, não vai abandonar, né, a análise e tal. Vai continuar fazendo, mas vai pra outra pessoa. Eu tenho uma amiga que passou por 70 psicólogos, até achar uma que deu certo ali pra ela. Dá certo quando você sente que a pessoa não tá te julgando e te jogando por um caminho estranho que não faz sentido pra você, sabe? Lembrando que terapia é uma coisa que incomoda sim, que é difícil, que a gente chora, que a gente às vezes não quer fazer e tal. Mas tem que incomodar, levando a gente a perceber que tá evoluindo. E não a gente querer fugir e se sentir pior ainda, sabe? Jack Eve Costa falou. Eu estava com a gastrite atacada. Ai, meu Deus, esses conselhos de remédio pras coisas é uma desgraça. Eu estava com a gastrite atacada. Minha tia falou pra eu tomar limão. Tomei e quase morri de dor. Gente, mas a gastrite já não é o ácido lá dentro da gente que tá corroendo nossas entranhas? Eu acho que é isso. Daí você joga o limão que é mais ácido ainda, o que vai acontecer? Pelo amor de Deus, você tem que ir no médico. Você tem que tomar um remédio pra gastrite. Nervosa. Porque você estava nervosa, aquela que dá o diagnóstico, né? Você estava nervosa por causa da sua tia aí que te encheram o saco. Pelo amor de Deus, não faz isso. E também não segue os conselhos do Google, gente. Se bem que eu sou a pessoa que segue o conselho do Google. Tá aí. Os piores conselhos da minha vida vieram do Google. Piores conselhos e diagnósticos. Porque diagnóstico ruim, gente, tá no Google. Qualquer coisa que você tenha é uma sentença de morte se você pesquisar, tá bom? Só que é inevitável você pesquisar. Eu, quando tô com dúvida de alguma coisa, eu recorro ao Twitter. Quem me segue no Twitter sabe que eu sempre faço perguntas absurdas e idiotas. Só que tem algumas perguntas ali que não dá pra fazer no Twitter. Que daí você vai estar revelando demais seu estado de saúde ou estado mental, né? Daí eu me resguardo a só procurar no Google. E as respostas são sempre horríveis. É horrível. Só que a tia consegue ser pior ainda. Gabriel falou. O macho falou pra eu mudar de cidade pra ficar mais perto dele. Mudei e ele terminou comigo. Otária. Ai, eu não posso rir. Tadinho, bi. Ô, bicha. O que você achou que ia acontecer? Né? Ai, pelo amor de Deus, vocês moravam longe. Não tinha convivência. Como é que você achou que ia dar certo? Ai, mas pra fulano de tal deu certo. Deu certo pra fulano de tal. Já o outro caiu no conto do golpista do Tinder. E aí? Vai saber se não é com você que vai acontecer essa desgraça. Só que, B, aqui a gente tá falando de conselho. Aí não foi bem um conselho que seu boy te deu, né? Foi um pedido pra você ser trouxa. Liz do lixo. Vi em um vídeo que enxaguante bucal na chuca é tudo. Não recomendo. Meu Deus. Ai, acabei de dar o conselho de fazer a chuca quando você estiver constipada. Mas eu também já tinha visto esse conselho de enxaguante bucal na chuca, gente. Pra ficar refrescante. Pra se alguém aproximar dela e ficar aquele cheiro de cepacol, aquele frescor. Mas imagina, se o enxaguante bucal já arde, já dói. Gente, tem uns que dói muito a boca. Tudo bem que o álcool da bebida não dói minha boca, né? Mas o álcool do enxaguante bucal dói. E daí é muito... Imagina você enfiar um negócio tão ardente no seu furico, gente. Pelo amor de Deus. Na boca a gente tem até uma resistência no furico. Não vai estar tendo. Mas tem que ser muito burra. Desculpa, viu? Desculpa, Liz. Mas tem que ser muito burra pra fazer chuca com cepacol, né? Tem que ser muito burra. Larga o boy que ele é feio. Disse a amiga Talarica. Voltamos. Hoje estamos casados há 13 anos. E a Talarica, o que que deu, gente? Porque tem isso também. Tem gente que te aconselha. Até agora parece que os conselhos eram de pessoas que queriam o seu bem. Mas tem aquele conselho da pessoa que quer o seu mal, né? Aquele conselho que a pessoa quer... Fala assim, hum, essa menina é muito trouxa. Será que se eu falar pra ela terminar com o macho dela, ou pra eu poder mamar ele, ela vai cair nessa? Vou tentar. Não caia no conselho das pessoas. Olha só, tem as regras de seguir conselho. Quando seguir ou não seguir. Eu acho que você tem que seguir conselhos de... Pessoas que você sabe que realmente te amam e que são amigos próximos. Outro tipo de conselho que você pode seguir de pessoas que tenham experiência exatamente naquilo que você tá precisando de um conselho. Por exemplo, não aceite conselho amoroso de quem nunca teve relacionamento. Não aceite conselho profissional de quem não trabalha no seu ramo. E tenha sempre em mente que... Ouça vários conselhos. Faça uma média. Encare as coisas assim, vou terminar com o boy. A menina talarica tá me falando, será que eu termino ou não termino? Mas se oito amigos seus falam que você tem que terminar, daí você pensa, putz, então realmente tem que terminar. Se vários amigos seus que já namoraram olham pra você e falam assim, nossa, seu relacionamento tá indo de mal, é pior, vamos ouvir esse conselho, hein? Daí você pensa, putz, eles já namoraram bastante, eles sabem o que estão falando. Minha amiga já passou por relacionamento ruim, ela sabe o que tá falando. Mas daí se ela é talarica, se você vê que ela fica dando em cima do seu boy, vai, termina com ele, termina com ele que eu quero. Ah, minha filha, pra cima da vovozinha não. A Luísa falou, minha mãe falou, quando queria terminar, que tinha que continuar com o meu namoro, porque ninguém mais ia me aguentar. Ai, meu Deus, ninguém mais vai te aguentar. Ah, ninguém aguenta essa sua mãe falando besteira. E o que o senhor tem que te aguentar? Não é aguentar. Relacionamento não é sobre aguentar os outros, é alguém te aceitar como você é. Tá bom? Se empodera, minha filha. Bota um cropped, ou tira de vez o cropped, vai bater no peito na cara dos outros, minha filha. Se empodera. Vamos, galera, mulheres. Agora pense, muito do conselho que a pessoa dá pros outros é como ela enxerga a própria vida dela. Talvez a sua mãe sinta que ninguém gosta dela. Por isso ela aceitou o amor ruim que ela vive com seu pai até hoje. Já que ela nem sei da história, mas tô inventando aqui uma teoria, né? Porque eu acho isso, né? Eu acho não, eu tenho certeza. Tudo que a gente fala pro outro é um reflexo daquilo que a gente enxerga na gente mesmo. A partir do nosso repertório, a partir das nossas vivências, né, gente? Eu acho que é isso. João Victor VV. Raspar a cabeça porque iria ficar lindo. Saí do salão, o moço do Uber falou. Nossa, moço, você tá doente? Cá, 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 cá. Ai, que horror! Não, mas pera aí, o moço ter te achado com cara de doente não quer dizer que foi ruim ser raspado. Às vezes, no dia, você tava meio abatido, né? Eu acho que todo mundo fica nenenzão com a cabeça raspada, gente. Sempre dá aquela valorizada. Eu acho chique. Meninos e meninas, inclusive. Mas me lembra muito a história de... Da vez... De uma das vezes, né? Que eu raspo minha sobrancelha, eu não tenho minha sobrancelha. Às vezes, eu deixo um pouquinho dela. Uma parte dos dias eu não tenho, eu desenho ela pra sair de casa. Daí, um dia, eu saí de casa sem desenhar minha sobrancelha. Que eu fico com uma cara de golfinho. Fica assim, sem expressão. Fica um rosto... Muda muito, né? Só que muda sem você perceber. As pessoas não percebem que o que tá faltando é uma sobrancelha. Elas olham pra sua cara e veem que tem alguma coisa ali que tá estranha. Tá bom? Tá diferente. Daí, a mulher da padaria tava olhando, olhando e falando assim... Nossa, você tá doente? Aconteceu alguma coisa? Eu falei... Não, minha filha. Na hora... Eu não sabia que eu tava sem sobrancelha. Na hora, eu me toquei e falei... Gente, por que que ela tá me olhando com essa cara? É óbvio, eu tô sem sobrancelha. Esqueci de fazer a sobrancelha. Daí, eu falei... Não, não. É que eu tô sem sobrancelha. Ela não perguntou por quê. Eu fiquei com medo que ela perguntasse. O que você vai falar? Vou ter que explicar a minha trajetória de drag queen pra moça da padaria. Ah, é porque eu trabalho como drag queen. Raspa a sobrancelha. E as pessoas sempre assim... Não, mãe. Por que raspa a sobrancelha? Porque se é drag, tem a ver uma coisa com a outra. Ah, é uma história. Eu já não gosto de conversar, mas eu falei que eu raspei. Fui no endócrino, porque tava muito abaixo do peso. E ele falou... Engravida que tu engorda. Tá louca? Gente. Gente. Que merda, hein, gente? Que merda. O mesmo conselho que eu dei sobre você achar psicólogos e terapeutas que são legais e ruins, você tem que procurar outro, vale pra outros profissionais de saúde também. Isso é conselho que se dê? Ah, engravida que você engorda. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Não faz sentido nenhum. É o mais longe possível que a gente pode esperar de um profissional. Não ouça ele. E que bom que você guardou isso pra jogar aqui nos piores conselhos. Porque você tem consciência de que esse é um conselho muito ruim. E Stolentino falou... Que não tinha problema a minha amiga pegar o ex da mãe dela. Eu acho que esse daqui é um dos conselhos mais... Ai, bizarros. Até me arrepiei, gente. Quer dizer que tem aí, hein? Tem alguma coisa nessa história. Mas como assim você pode pegar seu padrasto? Seu ex-padrasto que seja? Não! Não ser talarica com a própria mãe, gente. Quem que dá esse conselho? Em que situação? Em que mundo? Isso é normal, além das novelas do Manuel Carlos? Não faz sentido. Pra mim isso é uma coisa do mal a se fazer. E o amigo que dá esse conselho, gente. Que incentiva a outra amiga. Fala assim... Não, pega o ex da sua mãe. Bobagem, menina. Pega. Pode pegar sim. Eu já acho que é diferente você pegar a mãe do seu ex. Ou o pai do seu ex, enfim, que seja. Aí eu já acho divertido. Pra se vingar do ex. E pra mostrar que o tiozão entrega. Que velha safada! Não sei. Tem uma história dessa que viralizou no TikTok recentemente. Que a menina contava que tava saindo com o boy. E daí depois ela mostrava que... Ah, terminei de sair com ele. Conheci o pai dele num aplicativo. Comecei a ficar. Não sabia que era o pai. Mas continuei ficando. Um belo dia eu descubro. Tô pegando o tiozão sim. E o boy ficou com muita raiva. Rainha, né? Ali contemplando a família toda. Tem muito conselho a respeito de... Da hora H. Né? Do momento ali da relação. Chegou muita coisa assim. A maior parte dos conselhos que chegou, gente. Foi pra mudar o jeito. Pra ser mais masculino. As gay mandaram muito isso. Pra mudar o seu jeito. Tentar ficar com mulher e tal. Que são conselhos horríveis e homofóbicos que a gente recebe ao longo da vida. Só que muitos outros conselhos também chegaram. De conselhos na hora H. Esse daqui é um dos piores que eu já recebi na minha vida. Que eu nem vou mostrar o nome da pessoa. Porque eu achei que é constrangedor. Se você quiser dar o... Esteja chapada. Eu segui o conselho. E não recomendo. Gente, não. 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 Se você quer tá doidona ali na hora H e tal. É pra fazer algo que você já saiba que você gosta. Porque senão no outro dia, minha filha... Você pode acordar parecendo uma couve-flor. Não é legal. E se você não gosta, você pode tá doidíssima. Você vai saber que foi ruim. O meu conselho, se você quer fazer ali a passiva e tal. É você indo aos poucos. Com experiência. Com muito gelzinho. Com alguém que você goste. Com alguém que tenha experiência nisso também. No momento que você esteja muuuito relaxada. Depois de uma sessão de yoga, sei lá. Que você tá bem relax. Tá bom? Agora o pior conselho de todos. É esse último que eu vou ler. Tudo bem que não sei se é o pior. Mas é um dos piores desses que eu ligue. A menina que recebeu esse conselho. Eu não sei qual que é o contexto. Mas antes de eu ler ele. Eu quero pedir muito pra você deixar seu like aqui. Pra você se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito. Porque esse ano a Lorelay Fox aqui, querida, tá indo rumo a um milhão. Quero convidar vocês também a assistirem as lives que estão rolando aqui no canal. Temos lives de terça-feira falando de BBB. E de quarta-feira falando de assuntos aleatórios e bobagens. Tudo às sete da noite, tá bom? E os vídeos seguem normalmente de terça, quinta e domingo aqui no canal. E toda sexta-feira tem episódio novo do meu podcast. O podcast para tudo. Onde eu surto, gente. O podcast é um surto tão grande igual esse vídeo daqui. Mas vamos ao conselho que a Elie S. Ramos recebeu. Fazer inseminação caseira escondida do boy. Quê? Eu não sei qual é o nível do limbo que esse conselho conseguiu atingir, né? Porque, pelo amor de Deus. A pessoa quer que você engravide escondida do boy. Você vai ali pegar... Ai, peguei a camisinha aqui, ó. Vai pra polícia! Se você vai ter que fazer um filho escondido do próprio pai, é porque a criança não tá começando da maneira certa, né? Recentemente saiu na mídia uma notícia de que um cantor teria denunciado, tava processando uma garota que tinha pego a camisinha. E tentado fazer isso, dessa coisa de inseminação artificial. Só que o cara era esperto, ficou ligado na jogada e tinha colocado pimenta dentro da camisinha. Minha filha, vai que você segue esse conselho? Você acha que tem ali... Ai, só vai ter o nenenzinho? Não, vai ter uma pimentada dentro de você. Pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo amor de Deus. E ó, não falei que ia anoitecer? Anoiteceu com a vovozinha. E se vocês querem mais um vídeo sobre conselhos ruins, assim, deixa aqui nos comentários o próximo. Eu vou pegar os comentários desse vídeo aqui pra eu reagir. E talvez vocês possam dizer quais foram os melhores e piores conselhos da sua vida. Melhores conselhos, acho que... Ai, é que é chato falar de coisa boa, né? Eu quero falar de coisa ruim e rir dos outros. Mas pode deixar aqui nos comentários, sim. Meu nome é a Loira Lifebox e é nessa que eu vou. Eu quero falar de coisa boa, né?